Care Plus, a strategy para nós, o care significa coragem, ambição, responsabilidade e empatia. Para mim e para aquilo que a Bires of Portuguesa representa, é muito a coragem de darmos um passo à frente, de conseguirmos ter produtos que continuam a dar a confiança aos nossos consumidores. Temos essa responsabilidade também de garantir que cuidamos da pele deles. Há a ambição de estarmos em cada vez mais lares portugueses a cuidar da pele dos portugueses e isto só se consegue com empatia perceber as necessidades dos portugueses e, no fundo, tentar garantir que adequamos os nossos produtos, o nosso portfólio de marcas, às suas necessidades.